Hello, amigas e amigos! Hoje vai ter vlogzão pra vocês. Vocês acham que é vlogzão da Pelguinha, da Pelgona ou da Pelga? Vai ser da Pelgona. Eu ganhei vários looks que eu quero mostrar pra vocês. Vou colocar no corpo, porque eu não gosto de mostrar assim na mão. Só que eu trouxe um pra mostrar na mão pra vocês, que é uma saída de praia. Parece aquelas iscas de peixe, sabe? Pegar peixe. Então vamos comigo que esse vlog vai estar demais. E um beijo. Agora a primeira coisa que eu vou fazer pra vocês é mostrar os looks da Rocha de Miami. Vou começar em ordem do que eu mais gostei, que foi esse vestido aqui da Pelga. Eu acho que vou usar ele no evento da Playboy que eu vou ter. Ele combinou muito com esse salto também. E eu vou mostrar o próximo. O segundo look, eu quero saber a votação de vocês. Se vocês preferem o primeiro ou o segundo pra usar no evento da Playboy, ó. É esse daqui, já pode votar. A Adriele preferiu esse, só que eu achei que o outro ficou mais diferente. Esse aqui é um vestido comum, que todo mundo usa, e aquele eu nunca vi na pinta. Tá querendo ser a diferentona, né? A estrela. A estrela, né, Pamela? Não, é que assim, esse é mais fácil de achar e aquele eu acho mais difícil. Mas comentem aí, eu vou pro próximo. Antes de mostrar o próximo look, a Adriele tentou me fazer de palhaça na frente das minhas seguidoras. Logo eu, dona do circo. Ó, o próximo look é esse vestido aqui. Ele é muito lindo também. Cinzinha, com um negócio que me lembrou Malmese. Logo que me lembrou isso aí. E eu vou mostrar pra vocês o próximo já. Meu, eu tô muito ansiosa pra usar ele numa praia. Mas eu acho que eu também vou usar ele em algum lugar por cima desse preto que eu amei. Esse preto é bem parecido com aquele vermelho, se não igual que eu tenho com a fendinha aberta aqui. Hum, Fernãozão. Vamos pro próximo. O próximo look é meio praiano, ó. Me lembrou um pouco Havaí. É esse daqui com essa sainha. Ela é linda atrás. Eu pego tudo P na Hot Miami, porque lá é diferente o tamanho do Brasil, então todas as P servem perfeitinha no meu corpo. E só faltam mais dois looks agora. Esse look é um dos mais confortáveis que eu podia ter escolhido na face da terra. Ele é de algodãozinho, ó. É um topinho com ojuto de calça e tem bolsinho. Quando eu tiver algum evento que não é uma coisa mais arrumada, uma coisa mais chique, eu vou usar ele. E agora falta o último, que vocês vão amar também, que ele é mais meio praia. Gente, esse look é demais. É uma calça salmão gigante, bem largona, com esse saltinho que eu tô usando. Ele é bem confortável. E agora eu tô indo pra onde? Tô indo pro dentista, fazendo negócio da gengiva e logo em seguida eu vou filmar na academia. Eu tô muito ansiosa. As mudanças de planos, agora eu tô indo pra academia porque a doutora falou que eu tenho que ficar três dias sem ir pra academia depois que eu fizer a gengiva. Então, vou acelerar meu treino inteirinho e vou escrever certinho qual que é o nome do aparelho e quantas séries de quanto eu faço. Lembrando, não estou incentivando vocês a nada, a fazer igual, porque tem que procurar um professor e tudo mais. E eu esqueci de avisar uma coisinha também. Os links da roupa da Hot Miami tá tudo aqui na descrição. E agora eu tô indo lá. Fiii! Fiii! Bom, amigas e amigas, acabei de sair da academia, eu tô muito suada. Eu não peguei muito pesado hoje, porque eu tô indo fazer o dente e eu não quero ficar muito... Não sei, eu não quis pegar muito pesado hoje, mas normalmente eu faço 3 séries de 10 de cada exercício. Era pra eu ter feito mais, era pra eu ter feito glúteos e tudo mais, mas eu não fiz. Eu ainda vim com a roupa nova, porque se não vou pra mim com a roupa nova, nem saio de casa. E agora eu tô indo lá no consultório, um beijo que eu vou gravar lá, o procedimento tudinho pra vocês. Acabei de chegar aqui no consultório da Dani, né Dani? Manda um oi. Oi, tudo bem? Gente, tô muito ansiosa de ficar bonito, Dani, se promete, dedinho. Muito, eu prometo, dedinho. Então, ó, o endereço da Dani tá aqui na descrição, telefone e tudo. Vou gravar passo a passo pra vocês e vamos lá. Gente, olha isso aqui, eu não exejei a boca, a Dani exejeou, eu não tô colocando o palco. Gente, eu acabei de fazer agora. Agora a minha boca tá meio torta ainda. Não tem como não olhar e não dar risada. Olha isso aqui. Eu vou chegar em casa e vou mostrar pra vocês perfeitinho como ficou e o beijo. Acabei de chegar em casa, já tive até a minha maquiagem, que eu tava com um olho muito costandinho. Isso aqui chama gengivoplastio, que a gente fez. É uma retirada da gengiva, onde não aparece o dente. Eu não sei se vocês lembram, meu dente aqui no fundo não aparecia nada. Faz anestesia no local, você não sente nada. Uma coisa que a Dani falou pra mim, que eu tinha, que eu já quis comprovar o que eu comprovado do comprovado. Eu tenho bruxismo, então à noite eu ranjo muito meus dentes. Isso se dá por conta do estresse. O meu conino desse lado, ele é redondinho. Esse aqui ele é reto assim, ó, vou mostrar. Consegue ver, ó? Esse aqui tá mais redondinho. Esse aqui tá, ó... Parece que é uma pista pra sacar, ó. De tão retinho que é. A Dani falou pra mim que ela vai fazer uma plaquinha pra eu pôr antes de dormir. Porque ela falou que daqui uns anos, se eu não usar essa plaquinha, meu dente vai diminuir muito. Porque eu sinto que tá diminuindo. Eu lembro como meu dente era bem maior antes. Mas vou tacar a volta pra vocês e se preparem pro show. Podem reparar que na primeira foto a gengiva tá bem pra baixo. E na segunda, já subiu bastante. Eu tinha muito excesso de gengiva, principalmente na parte do fundo. Ó, o meu tem essa gengiva. A Drica tem. Mas tá óbvio, Drica, você é perfeita. Nunca faço nada de você, você é a pessoa mais linda que eu conheço. Tá bom, eu vou fazer também porque eu tenho medo. É verdade, a Dery é uma bundona. A Dery falou assim, eu falei, Drica, você faria alguma cirurgia plástica? Nunca. Nunca. Eu falei, eu acho que eu também não faria. A Jaque, Deus me livre, essa menina tem muito dinheiro. Tomara que ela nunca tenha dinheiro na vida. Porque essa menina vai se emplastificar inteira. Vai nem reconhecer a menina mais. Vocês não vão nem saber quem é a Jaque. Eu acho a Jaque perfeita, o jeito que ela é. Ela tem um... Ela é maravilhosa. E agora a gente vai aonde, Drica? De noite? A gente vai no evento. Da Boca Rosa. É o lançamento do perfume delas. E eu não vou fazer minha maquiagem completa. Eu só quero que vocês vejam o olhão da Pelga. Que eu não devia nem ter tirado minha maquiagem. E vamos lá. E vamos lá. E vamos lá. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau. Beijo. Irmãzinhas, vou avisando um negócio pra vocês, vocês vão ter que me aturar no evento, que eu tô um nojo de pessoa, Adri, Fã, Jaque. A gente tava indo pro evento, ela deu meia volta e falou assim... O que que você falou, Jaque? Remédio de nariz. Cadê ele? A mãe sofre de rinite, não é uma rinite pouca, é muita rinite, né, Jaque? É. Você não cansa? Não tem um dia que cansa? Nossa. A Jaque vai dormir, ela... Mãe, cadê o remédio de nariz? Ela ergue a cama, ergue tudo. Só bota erguer a casa assim e pegar lá embaixo, que ela é muito doida. Mas eu tô muito ansiosa pra chegar no evento, eu prometo que eu vou gravar muito, muito lá. Comida, tudinho, tudinho. E já voltemos. Gente, eu acabei de chegar com a semente tá bom na rosa, com um negócio pra vocês. Deus podia ter me dado o dom de cantar, fazer alguma coisa, mas Deus me deu o dom do quê? De comer. Eu achei que a semente querendo comer. Mas tem muita coisa boa, já havia um curzinho, as minhas irmãs ficam ali inspirando a comida. E eu vou fazer o quê? Eu vou fazer um curzinho pra vocês, tudo gostando. E olha o que a gente tem aqui na gente degojar. Essa rinite pra tirar foto, que eu amo. Fez um negócio bom. Se os crusts se aspiram com a bosta normal, imagina com isso. Olha essa mesa de doce, olha esse docinho aqui. Eu vou comer tudo antes que alguém coma. Meu, tem muita coisa boa. Tem macarons, só coisinha diferente. Esse aqui eu conheço, é brigadeiro normal. Aí vamos ver. Aqui a mesma coisa, aqui a mesma coisa também. E aqui a mesma coisa. Ih, só coisa boa, só coisa top. Olha essa decoração que linda. O que você falou, Jaque? A gente tem que ficar ali perto da mesa, que é ali que vem as comidas. A Jaque só pensa em comida, eu também tô comendo demais. Tá bom, né? Gostou demais, tem um hambúrguinho aqui muito bom. Olha esses smile tiny que eu quero todos já. Maquiagem. Essa é a minha penteadeira dos sonhos, olha isso aqui. Amei, tá tudo perfeito. Olha essas minhas bolsinhas, aí o perfume da Bia. Vamos ver o que mais. Aqui é tudo batomzinho, aqui pode passar tudo, gente. Mas, eu não vou passar porque eu trouxe o meu guardadinho na bolsa. Muito boa noite. Obrigado pela presença. É uma delícia ter todas vocês conosco. Acho que é uma honra pra nós que a Bianca era família gentil. Projeto realizado há quatro, oito, dezesseis mãos. Eu perguntava a ela se ela tinha gostado. Ela falou que o mais interessante é que ela pode contribuir, se envolver e fazer a fragrância do jeito que ela queria. E quando o artista, celebridade, o dono da marca consegue fazer o que ele quer, do jeito que ele quer, o sucesso é inevitável. Então, bem-vinda. Sucesso. A gente quer te ouvir um pouquinho agora. Depois você volta pra mim, caso você deixe, tá bom? Uma salva de palmas para a nossa estrela. Uma salva de palmas para a nossa estrela. Boa noite, gente. Oi, gostosos, gostosos, gostosos. Gente, a gente vai me juntar muito emotivo. Daqui a pouco eu vou botar aqui chão, vou mostrar a cachoeira de glitter que ele vai ter. Porque quando eu defini o look básico de hoje, eu quero um pouco paiteiro, tá? Um negocinho pouco. A gente não pode sair do elegante. Menos é mais. Obrigada. Você gostou? É igualzinho. Você veio com o botão Coca-Cola, tá bom, tá bom, tá bom. Vem cá, meu amor. Gente, ensinou com a Bia de novo. Que bom. A Bia não lembrou de mim, vocês viram. Calma. Vai, Bia, se defende. Ela acha que eu não... 50 mil pessoas que eu vejo. Aí ela chegou pra mim e falou assim, eu sou suma. Ela falou, ah, pum. Ela acha que eu não sou a Dori. Eu falo, Bia, eu falei de rico. É, como que é? Como que era botânico? Você falou assim? Alphazema. Orquícea. Nem eu não acho. Orquícea, não, Bia. Ela é uma banda. Ela tem mães que ficam putas. Aqui, olha. Tem umas fotos. Eu falava, desculpa. Tô puta. Porque eu falei pra Andresa, combinei. Eu falei, Andresa, eu tenho que ser mais bonita. Olha o tanto de brilho que eu botei. Pra quê? Aí chega a volta aqui atrás agora, Bia. Deixa eu colocar aí um segundo. Tem um pra ir, cara. Pia, mostra o look, vai. Tá bom mesmo. Vai, vai. Olha o glitter. Olha o óleo, olha o óleo. Bem pouquinho. É da minha queixa, né? Entendi. Olha a minha queixa. Gente, já me entupi de tanto comer. Só que eu não gravei nada de comida pra vocês. Por quê? Porque eu tava com tanta fome que eu não dei tempo de filmar. Mas tinha hambúrguer, bolinho de carne, várias coisas. Mas eu comi bastante doce também. E já a gente vai embora porque tá acabando o evento. E tem brindezinho no final do evento. Você quer saber o que é o brinde, Jaque? Vocês querem saber o que é o brinde? Aham. Perfume. Você também quer? Ótimo. Ótimo. Ótimo? Vai ficar cheirosa por um crush, né, Fon? Ah, C. Crushzinho. Ah, Patrielle também. E aí? Acabamos de sair do evento, ó. A gente ganhou sacolinha. Vou mostrar pra vocês quando eu chegar em casa só. Tô muito curiosa. Mas o que deve ser? Óbvio. O que você acha que é de perfume? Eu acho que é perfume. Eu acho que é maquiagem também. Não da Marco Boni, né, Su? Que você ganhou. Esse perfume é muito bom. Muito cheiroso. Mas chegando em casa, eu mostro pra vocês. Não gravei muito o evento assim. Não tinha muito de gravar também, né, Adri? Tá bom. Tá perfeito. Amei o evento. E vamos pra casa agora. É de graça o momento, né? Pelo amor de Deus, porque eu já paguei 40, 30, 20. Eu não aguento pra pagar. Gente, acabei de chegar em casa. Acabei de abrir a sacolinha. Tem muita coisa. Tem maquiagem, perfume. Esmalte, um de cada cor. Tô pensando até em tirar essa unha pra passar essas cores aqui. Vou mostrar pra vocês. Prepara o coração. Vou começar mostrando os esmaltes. Já quero passar todos de uma vez só. Uma em cada unha. O que vocês acham? Não, mentira. Essas duas cores minhas vão ser as preferidas. Eu amei esse nude. Aí tem uma paletinha de sombra aqui. Cinco ou seis batonzinhos. Ó, tá vendo a cor? Uma é rosa, outra vermelha e tudo mais. Veio um bronzeador. Um rímel. O perfume da Bia, que é da coleção dela. Da coleção não. É um perfume só. E essa necessaire aqui. E o videozaine se encerra aqui. Vou falar uma coisinha pra vocês antes. Essa unha aqui do meio, minha, tá quebrando inteira. Sabe quando quebra acima da unha? É o que tá acontecendo aqui. Nem sei se eu vou ter... Nem sei se eu vou poder usar os esmaltinhos da Pelguinha agora. Mas... Quando eu pintar, vou mostrar pra vocês. Espero que vocês tenham gostado desse vlog do fundo do meu coraçãozinho. E um beijo, migas e migas. Até o próximo... Até o próximo vídeo que eu vou tentar fazer uma coisa diferente pra vocês. Uma web série. Tô pensando em alguma coisa. Se vocês tiverem ideia, pode comentar aí.